A pessoa na frente dela É, cuidado pra você não passar pra aqui 5, 6, 7 E 1, 2, 3 Parou, sem braço Bochecha, você não escuta Só dá se a gente fizer E Mariana também tá meio perdida várias vezes Se a gente fizer esse também, de frente Dá pra gente dar pra fazer esse andando Ou já tem que estar parado Não, isso é 1, 2, 3, sem braço 5, 6, 7 Eu sei com 5 E você quer que a gente faça o braço andando Ou a gente vire e continue O que der pra fazer Então faz o que a gente fica mais bonito 2, 3, 4 Você já vai baixando com o braço Ou Daqui de novo Andar pra isso E quando a gente for se fazer Pra frente 5, 6, 7 E 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 E 8 Isso 1, 2 Então Paula tá virando muito rápido a cabeça ainda 1, 2 Façam isso aí 5, 6, 7 E 8 E fica Fica isso 3, 4 5, 6, 7 Cuidado com os braços Cuidado com os braços Precisa ficar assim A primeira fila bem juntinha A distância de uma pra outra É exatamente da primeira pra segunda A terceira tá muito colada A quarta fila não é a outra Mais ou menos Lá na hora Eu acho assim gente Se abrir mais É mais fácil a gente enxergar Agora aqui não vai adiantar Muita coisa Tem que pintar Ajeitar Não, mas a gente tá Final na hora É mais importante Eu quero que vocês decorem Onde vocês estão atrás 5, 6, 8 Agora a primeira fila A segunda tá muito distante E a segunda pra terceira Não tá profissional Tá Só se liga nisso Essa e agora? Isso aqui Os braços estão sem efeito Então coisa assim De qualquer jeito 5 É adiantar Ai que bonita Que engraçada Olha assim Olha assim Olha assim Olha Olha A gente vai torcer Vai lá A gente vai torcer Tá bom Tá claro Grado 5, 6, 7, 8, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 Começa atrás dele É, mais aí Só eu que fico aqui na frente? É, não, você vai na direção do Tiago Aqui? Mais Tiago no meu... Isso, cinco, seis Como é que é isso, vocês? Eu tô com a gente, eu tô com a gente aqui Rick, vá pra fora Mais, aí, entendeu? Cinco, seis, sete Depois disso Isso aqui E, três, cinco, um, e, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três Vamos fazer agora Cinco, seis, quatro, e, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, três, parou, quatro Estão nos lugares errados Olha, você tem que ir pra lá Pra voltar pra cá Eu vou voltar direita lá Não venha pro meio Você não precisa vir pra cá Parou, fiquem nos lugares Isso é mais fechado do seu tempo Passa isso Você que tá na segunda No celular Fica aí no lugar Você é atrás de Mariana Clarissa Ju, você é aqui atrás de Aline É atrás, atrás? Tá? Vamos fazer Olha, pronto, vocês estão Então não evitem Já que ele é barco é grande De ir pra lugares alternativos Já vão precisar Pra poder tal quadro Até o efeito Até o efeito